fala pessoal seja muito bem vindo aqui no canal e no vídeo de hoje vai estar extremamente diferente hoje nós vamos fazer uma linguiça de pernil caseira hoje você vai aprender junto comigo a como fazer uma linguiça boa em casa eu tenho certeza que você já comprou muita linguiça ruim no supermercado e eu tenho certeza que você está cansado de comer linguiça ruim então hoje você vai fazer sua própria linguiça através desse vídeo eu tenho certeza que depois você vai lá no supermercado comprar os ingredientes e ainda hoje vai fazer essa linguiça para você alegrar o seu churrasco e suas visitas vão adorar a sua própria linguiça artesanal que você vai fazer tá certo então fica até o final desse vídeo já aproveita já se inscreve no canal ativo sininho para a notificação dos próximos vídeos para você não perder nenhuma novidade aqui do canal tá bom e ainda nos segue lá no instagram e no nosso facebook para você pegar mais outras receitas lá que a gente coloca sempre aqui no canal tá bom aí ó essa delícia eu tenho certeza que já está enchendo seus olhos já te dando até te dando aquela água na boca e você vai aprender a fazer hoje ó aqui nós temos um quilo e meio de pernil já moído pedir para moer lá no supermercado aqui está a nossa tripa que eu comprei no mercado central aqui de belo horizonte ela vem salgada e você tem que tirar o sal dela deixar de molho é cebolinha duas colheres de de sopa de sal dois duas cabeças de alho é pimenta calabresa isso aí é opcional tá pessoal você pode aí temperar da forma que você quiser eu vou fazer um aqui mais clássica mas é simples mesmo vou colocar aqui o sal e as duas cabeças de alho depois eu vou acrescentar aqui a nossa cebolinha se você quiser colocar salsinha também pode eu vou colocar só a cebolinha mesmo aqui ó é a cebolinha a gosto você pode colocar o tanto que você quiser e agora eu vou colocar aqui também é a nossa pimenta calabresa pimenta calabresa também é a gosto você pode colocar o tanto que você achar melhor eu vou colocar mais ou menos aqui uma colherzinha de sobremesa a se você quiser a linguiça um pouco mais com gordura você pode comprar e meio quilo de toicinho e moei colocar junto com a carne tá é a gente prefere um pouco mais seca então eu moei só um quilo e meio de pernil para fazer nossa linguiça e agora nós vamos misturar bem nós vamos misturar ó enquanto eu estou misturando aqui eu vou apresentar para vocês esse book aqui ó que isso aqui é uma aula é um curso curso de linguiça artesanal nesse curso você vai aprender a fazer inúmeras receitas de linguiça artesanal você vai aprender a fazer é vários tipos aí de temperos cursos você vai aprender sobre tipos de tripas você vai aprender também sobre moagem é eu já falei também né todos os tipos de tripa para cada sabor de linguiça artesanal então é um cursinho completo e depois desse curso você vai ganhar um lindo certificado que é esse certificado que tá aqui na tela tá o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar o curso para você começar a fazer hoje às vezes você quer trabalhar vendendo linguiça artesanal é uma boa opção aí para você ganhar dinheiro em casa tá porque ninguém fica seu churrasco ninguém fica com seu almoço final de semana querendo comer uma boa linguiça então você pode aprender a fazer inúmeras receitas aí e pode te dar bastante lucro tá o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e vou deixar também fixado no primeiro comentário desse vídeo aqui agora nós vamos molhar um pouquinho aqui com água gelada pra que pra dar um pouquinho mais de liga e depois que eu colocar essa água gelada aqui nós vamos levar lá pra geladeira e deixar descansando por pelo menos meia hora é só molhar um pouquinho mesmo depois que descansou agora é a hora da gente colocar nossa tripa aqui no funil pessoal eu tenho moedor tá mas eu vou fazer aqui de forma simples mais caseira mesmo eu vou encher essa linguiça com as mãos porque eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo aqui que não tem um moedor em casa então vou mostrar pra vocês que é possível você fazer sua linguiça artesanal sem precisar do moedor então vou usar só o funil vou colocar a tripa aqui igual tô fazendo aqui e nós vamos encher manualmente não vai demorar nada isso aí quando você pega a prática rapidinho você enche essa tripa e essa tripa que eu comprei no mercado central aqui ó a gente tem que amarrar aqui na ponta pra gente encher tá vendo aí você vai empurrando aí você vai modelando aqui com a outra mão né é você vai descendo um pouco mais a tripa não deixa encher demais porque senão você pode estourar a tripa tá não deixa pressionar muito não você vai aliviando aqui ó descendo um pouco mais a tripa para encher aos poucos assim tá vendo porque se você não deixar essa tripa e de sempre enchendo você pode estourar a tripa tá e não deixar encher muito aí você pode fazer em gomos pode fazer do jeito que você quiser essa tripa que eu estava falando eu comprei no mercado central aqui de belo horizonte é ela vem salgada você deixa de molho aí por mais ou menos aí 30 minutinhos na água depois você coloca outra água se você quiser colocar um limãozinho também para ajudar a limpar ela um pouco mais mas é só quando você compra ela ela vem salgada é só deixar de molho na água mesmo para tirar o sal tá bom aí nós vamos enchendo olha isso aqui também uma terapia viu gente isso aqui é muito legal é satisfatório é satisfatório você fazer sua própria linguiça em casa que você faz do jeito que você quiser e eu vou colocar outras receitas aqui também no canal essa aqui é de pernil né eu vou fazer também a cuiabana vou fazer a de queijo todas essas receitas que tem no curso eu vou fazer alguns aqui colocar aqui no canal tá bom para diferenciar e aí você vai modelando aqui ó aí tá vendo já está formando aqui a nossa linguiça e aí ó olha o tamanho que já tá tá vendo e eu quero mandar um abraço aqui para o Wagner que me presenteou com essa pimenta biquinho que tá aqui no fundo do vídeo é depois também nós podemos fazer uma linguiça aqui de pimenta biquinho quero mandar um abraço para ele agradecer pela primeira pela pimenta por esse presente aí valeu então vamos continuar aqui enchendo a nossa linguiça aí como eu falei ó você vai modelando aqui não enchendo muito que senão pode estourar a tripa pessoal e também se você quiser saber tudo sobre defumados embutidos vou deixar um link de outro curso aqui de charcutaria profissional tá bom que é esse curso tá aqui e tá pronta aqui a nossa linguiça nós já enchemos aqui a tripa é rendeu aqui um quilo e meio de linguiça né e agora eu vou ferventar aqui um pedaço e vou fritar e vou mostrar para vocês como é que vai ficar é bom tá aqui na panela tá fritando a gordura bem quente já já nós vamos experimentar então tá aqui a nossa linguiça artesanal feita em casa já tá prontinha já peguei aqui até um limãozinho aqui para incrementar aqui para a gente degustar aí ó agora vou cortar um pedaço aqui vou mostrar para vocês como é que ficou olha aí que legal imagina essa linguiça aqui na churrasqueira em você também pode comer um pãozinho com pão com linguiça olha que beleza ficou bem fritinha bem crocante aí ó pessoal corre lá no supermercado compre os ingredientes a gente faz aí sua linguiça e deixa aqui embaixo nos comentários me fala como é que que vocês acham hein se caso você for fazer a linguiça tá aqui agora aquela hora que eu mais gosto que é a hora da degustação vou colocar um limãozinho aqui ó aí tá pronta a nossa linguiça artesanal feita em casa e eu vou experimentar aqui junto com vocês essa iguaria que não fica na fora da mesa dos brasileiros olha aí nossa linguiça artesanal vou colocar um limãozinho aqui e ficou ótimo não muito bom viu pessoal desde já eu quero te agradecer você está aqui nos assistindo peço para você aí compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam fazer também tá bom um forte abraço até o próximo vídeo valeu